Você sabe o que significa a palavra que Deus te abençoe? Olha, quando você abençoa alguém ou algo, se cria um escudo de luz e de proteção divina sobre a pessoa, animal ou planta, um lugar, desejando que tudo o que entre em sua vida seja para o seu maior bem. Sim, daí a importância de sempre abençoar. Portanto, hoje, faça esse exercício. Mencione essa palavra. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. Goste você ou não, Deus abençoe o seu dia, seu parceiro, sua parceira, seus filhos, sua família. Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe o seu dinheiro, muito ou pouco. Tudo que você faz ou tem, isso tem um poder tremendo que poucos chegam a conhecer. Agora, pare um segundo e abençoe a pessoa que está perto de você. Você pode fazê-lo, até mesmo mentalmente, observá-lo. E verá que há uma ligeira mudança em seu rosto. Todos captam energia. E ao fazer isso, você terá comprovação do que digo. Abençoe hoje o seu corpo, não importa se você está doente ou saudável agora. Abençoe-o e enche-o de luz, amor, misericórdia e perdão. Abençoe os seus relacionamentos, não importa se você está solteiro ou está solteira, está só. Abençoe o seu trabalho, mesmo se receba pouco ou muito, porque ao abençoá-lo, você enche de luz divina e assim se prepara para algo muito melhor e maior. Você tem o direito de coisas maravilhosas, grandiosas, se não acha? Basta então acreditar e sentir. Vá em frente. Deus te abençoe. Abençoe sua existência. Não importa se houve experiências dolorosas, negativas. Essas são simplesmente as armadilhas a serem superadas e crescidas. Então, que Deus, o Deus do Universo, te abençoe e te proteja nesse momento. Te encha de sabedoria e entendimento. Ilumine cada passo da sua bela existência. Enquanto isso, Abençoe o bem que há em você, sua luz, a sua sombra e abençoe o universo que habita em você. Sua vida mudará. Então, não esqueça, sempre diga que Deus te abençoe, que Deus abençoe meu corpo, que Deus te abençoe. E eu desejo muitas bênçãos para você nesse dia. Amém? Se você deseja também que Deus abençoe essa pessoa, que ouviu essa mensagem, compartilhe. Enviando para mais pessoas, você multiplica essa bênção maravilhosa no dia de hoje.